O que foi esse? Já tá gravando, hein? Já tá gravando, hein? Tá. Vamos começar tudo de novo. Começando mais um vídeo aqui. Que merda. Nossa. O que a gente vai fazer aqui? A gente viu num canal aí, cada um deles troca o nome do filme por cu. Cê não vai no preto. Cê tem o cu. Nome de filme, só que a gente vai trocar o nome do filme por cu. Efeito de cu. O exterminador do cu. Cê tem um cu. Só que a gente vai fazer o quê aqui? A gente não vai fazer filme porque já fizeram. Vamos começar com o quê? Com o sério? Pode ser o sério. O cu. Eu... Aqui é o pé. Não, aquela lá é... Eu conheci o cu. Eu, o patrão e o cu. Aquela lá é... Como conheci o seu cu. O... O... O maluco do cu. A visão do cu. Acabou a rodada de série. Desenho, desenho, desenho. Desenho. O que a gente falou agora? O que a gente falou agora? Da Goku. o 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